Capítulo 3º. Da acumulação. Artigo 179. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuadas as hipóteses previstas em dispositivo constitucional. Artigo 180. A proibição de acumular, estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Artigo 181. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo, quando investido em cargo em comissão, ficará afastado do cargo efetivo, observado e disposto no artigo anterior. Artigo 182. Verificada a acumulação indevida, o servidor será cientificado, para optar por uma das posições ocupadas. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 30 dias, sem a manifestação optativa do servidor, a administração sustará o pagamento da posição de última investidura ou admissão. Capítulo 4º. Das responsabilidades. Artigo 183. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativo. Administrativamente. Artigo 184. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda estadual, ou a terceiros. § 1º. A indenização de prejuízo causado ao erário somente, será liquidada na forma prevista no artigo 82, na falta de outros bens, que assegurem a execução do débito pela via judicial. § 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública, em ação regressiva. § 3º. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade. Artigo 185. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 186. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. § 4º. Tratando-se de manchas cubis.